Gente, bom dia a todos. Então, para dar início às nossas atividades aqui da 18ª edição da Equipós, nós vamos iniciar com uma palestra intitulada Aprendendo a Trabalhar Interdisciplinamente, que vai ser ministrada pela Márcia Federson. A Márcia é licenciada e bacharel em Matemática pela Marquência e também mestre e doutora em Matemática pela USP. Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Oi, gente. É um prazer estar com vocês aqui. Está dando para ver melhor pertinho, não é? É, isso. Então, quero contar um pouquinho como é, vamos dizer, como tem sido a trajetória das coisas que eu faço em Matemática. Essa questão de viajar um pouquinho pelas outras áreas do conhecimento e gostar também de tudo, não é? Se desse para a gente fazer tudo, não é? Então, eu vou contar para vocês, se vocês quiserem me interromper, não tem problema. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu tentei fazer uma palestra que não tenha um nível de detalhe em termos da minha pesquisa muito grande, mas eu estou trazendo um tanto de detalhes, tá? Então, eu quis mediar. Então, vamos lá. Tudo começa com esses dois aqui, é uma figura deles juntos. A gente tem, eu acho que umas duas ou três figuras, fotos deles juntos. Que esse aqui é um matemático tcheco, ganhador da coroa tcheca de destaque para a ciência na República Tcheca. Que, então, só é dada para algumas pessoas na República Tcheca e ele ganhou, então, da Tcheca Brain, que é falado em inglês, né? Porque a gente é como se fala. E esse aqui é o professor Ralph Hanstock, que ele é inglês. E eles conviveram mais ou menos na mesma época e fizeram o que chama-se hoje a integral de Kurtzwein-Herstock ou Herstock-Kurtzwein. Ela tem os reconhecidos, ou trocando um primeiro e outro segundo, porque concomitantemente, naquela época, o concomitante era com o espaçamento de, vamos dizer, uns 3, 5 anos, isso era concomitante, né? Para a gente agora, concomitante é mais pertinho. Eles fizeram definições equivalentes de uma integral. Então, começa com ele, é legal. Eu tive a oportunidade de conhecer o Herstock, um pouquinho antes dele falecer. O Kurtzwein, eu sim, super. A primeira vez que eu fui para a República Tcheca, eu fiquei na sala dele. Ele não ia mais muito na universidade, ia só um pouquinho. E aí eu tirei a honra de ordenação dele e ficaram na cadeira dele. Então, essas coisas são super especiais. Eu, assim, toda vez que eu viajo, e eu tento falar isso para os meus alunos, uma vez eu fui para um congresso que foi em Floripa e estava tendo uma etapa do WCT, de surf mundial. E aí a galera foi toda para a Edioquina, a galera tipo de jovens do evento. E tinham me colocado para ser chair de algum treco lá. E eu, ah, credo. Mas sabe que depois, quando eu olho para trás, foi super legal eu não ter ido? Porque são poucas as oportunidades que a gente tem de estar em contato com outros pesquisadores, né? Então, eu fui aprendendo como foi legal eu não ter ido, ter sido chair, ter ficado num bando de pesquisadores velhos, vamos dizer assim. Sozinha, sozinha, para trás, mas ter tido a oportunidade de conversar com as pessoas. Então, essas oportunidades a gente tem que medir o que é prioritário. Tem até uma coisa engraçada que aconteceu, que eu conto para vocês. Aqui tinha uma professora chamada Márcia. A Márcia se aluna. E a gente dividiu o quarto. Eu e a Márcia. E eu tinha levado um pesquisador, o Patrick, que foi o segundo aluno do Redstock de doutorado, para Floripa. E a Márcia estava com o Jerry Bona, que é da Universidade, que é do Texas. Ela estava com o pesquisador visitante dela, que também estava lá. Então, estávamos nós duas dividindo o quarto. E os nossos pesquisadores estavam lá. Aí, um dia, o Jerry ligou para o quarto. E eu atendi. Ele falou, Márcia, eu... Aham, sim. Tipo, vamos tomar café? Sei lá o que ele falou. Dessas coisas de tomar alguma das refeições. Eu desci. Fiquei esperando o Patrick. Ele desceu, ficou esperando a Márcia. Forever. Aí, depois, a gente se tocou que a gente, eu e o Jerry, a gente estava o parzinho trocado, né? Porque eu estava com o meu visitante, que era o Patrick, e ele pensando na Márcia, não é um eu. Então, deu a maior confusão, a gente se desencontrou. Mas, depois, foi legal, porque aí a gente se tocou disso. E aí, a gente se conheceu. Eu conheci o Jerry, mas a Márcia me apresentou tudo. Então, foi legal. Essas coisas são legais. Então, a gente sempre, que a gente vai num congresso e a gente se envolve com as pessoas, principalmente, aqueles que são mais antigos, que têm um monte de história para contar, é super meca legal. Principalmente, quando você sabe, depois, histórias sobre o que aconteceu na matemática. Então, eu sempre gostava de perguntar para ele, sentar, sabe que nem criança senta para escutar a história da avó? Sentar, assim, e perguntar, e ouvir, tá, mas o que vocês comiam, tá, mas o que vocês faziam nessa época que tinha, que não podia sair da Europa Oriental e que não sei o que, não sei o que lá. Muitas coisas legais, assim. Então, um exemplo clássico de uma função que é integrável no sentido desses dois caras é esse aqui, eu pego essa Finha ali em cima, derivo ela e considero essa derivada dela, que é essa roxinha aqui. Então, aqui seria o verde, né? Mas essa outra cor é aquela de cima e essa roxinha é a derivada. Eu vou chamar F1 de Finho Pequeno e Língia. Ela não é lebeg integrável, mas ela é integrável nesse sentido de Kruzweiler-Henstruck. A questão aqui é essa muita oscilação. Quando a gente tá com a integral de lebeg, a gente tem umas coisas assim, ó. Vamos supor que eu tenha uma função assim. A gente sabe que a integração de lebeg é uma função. A lebeg é integrável sem somente ser, isso então caracteriza, integral de lebeg, ela é integrável, a norma é integrável, né? Então, isso quer dizer que eu vou pegar as minhas corpóbulas de baixo e passar para cima. Vamos dizer assim. E aí, se isso aqui tiver a área finita, tá bom. Acontece que se eu tiver uma coisa muito oscilante, passar todas as corpóbulas de baixo para cima, isso aqui pode dar a área infinita, né? Por isso que a gente fala que a integral de lebeg, ela é absolutamente integrável. É uma integral que é do tipo absolutamente integrável. Essa integral que eu vou falar para vocês, ela não é absolutamente integrável. Isso não é verdade. Só que ela enterra funções muito oscilatórias. Que eu vou contar para vocês, que é o que me encanta mais. Não era antes. Eu não gostava muito de física, ou quase nada. Agora, eu amo física. Aprendi a gostar. A gente vai aprendendo a gostar, né? de comer umas coisas, fibra, não sei lá o que, de ló, não é? Daqui a gente ia falar para mim. Física era como de ló, para mim. Tá bom. E aí, um outro exemplo, é esse aqui também. Essas questões de centro e por sênu, elas, dependendo como você constrói, você consegue fazer essa questão de muita situação. Então, essa daí também, ela é integrável, porque ela é muito oscilatória, ela é integrável no sentido de Kurtz-Wein-Hestler, e a integral, eu calculo ela como se eu fizesse em integração de rimã imprópria. Quando tem uma impropriedade, uma singularidade, eu integro um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, né? Um pouquinho afastadinho, e depois passo o limite. Que nem a gente faz a integral de rimã imprópria. E ali, algumas pessoas já me perguntavam assim, mas então, por que você só não usa integral de rimã imprópria? Por que você tem que usar em outra coisa? Né? Por muito tempo, eu não sabia responder. Mas aí, eu, como aluna, ou como recente doutora, dava umas pernadas, assim, porque você vai fazendo um discurso, assim, e a coisa, né? Mas assim, eu não sabia, no fundo, no fundo, como que eu conseguiria convencer as pessoas de que essa integral era super legal e super importante. Então, o que a gente tem é a integral de Kurzweil Handstock. Ela contém as outras. Tem, por exemplo, esses exemplos que eu dei para vocês, são de funções que estão aqui, que não estão aqui. Mas por que que, a questão é, por que que eu preciso vir para cá? Em princípio, em dimensão infinita, eu não preciso ir, porque eu dou uma pernada com um integral imprópria e boa. Né? Então, eu preciso, eu, sempre precisava de uma questão, fazer uma justificativa plausível, também, na minha cabeça, para eu não fazer uma cara de pôquer e ficar justificando, né? porque a gente até consegue fazer em cara de pôquer efeitos. Então, ela é uma integral absoluta, nesse sentido, de que se você passar para cima, não fica mais integrável, vai para o infinito. Algumas, né? As que forem Lebeck integráveis, vão ser. Tá, então, a questão é integrar funções que são muito oscilatórias, ou seja, e aí, falando em matemáticas, que são de variação ilimitada, né? Então, para físico, muito oscilatório, para a gente, de variação ilimitada, né? E em qual situação que essas funções aparecem? Então, a gente tem uma questão quando você vai dividir um domínio, porque, normalmente, o que a gente faz para fazer integral? Eu vou fazer integral de A até B de uma funçãozinha F e o A até B vai ser um intervalo, por exemplo, fechado da reta. A ideia é fazer isso aqui, ó. Eu pego o A e o B divido e eu vou suponhamos que a função estivesse aqui, olhar, porque a gente continua bem nube, no sentido de que a gente só consegue fazer coisas como em quadradinhos, retângulos e coisas muito coxa, certo? Vou olhar somas do tipo rima, tá? Então, base vezes altura. O problema é como que eu divido isso aqui. é essa que é a sacada, mas é muito coxa da integral de Kurtzwein-Haston. Quando eles sacaram que esse tipo de divisão podia ser feita de um jeito que eu vou falar para vocês, então, se conseguiu incluir mais funções no sentido de integrável, de integrabilidade, conseguiu se recuperar aquela coisa do teorema fundamental do cálculo, que é qual é a operação inversa da derivação? No teorema fundamental do cálculo você tem a primeira forma integral da derivada e a segunda forma derivada da integral, que supostamente é uma operação contrária da outra. Não, para Riemann, não para Lebeck, porque sempre você tem que colocar coisas adicionais no integrando, coisas adicionais que tem para satisfazer o teorema fundamental do cálculo. não para essa, ela recupera, você não precisa adicionar nada, ela recupera a primitiva e aí a gente tem o teorema fundamental do cálculo, que na verdade, então, essa era uma das coisas que estava se pensando na história de se produzir essa questão. Então, tá, aqui, o que a gente tem é uma coisa assim, eu vou querer fazer integral sobre aquilo, lembra, quem mexe com a integração de Lebeck às vezes coloca essa notação, em vez de colocar a notação de A até B que nem os cálculos, né, aí quem está fazendo a medida integral de Lebeck coloca a notação aqui, que você tem o conjunto que você tem a integração. Com esse tipo de pensamento, vamos supor que eu estou com as funções contínuas de A, B e R. Eu quero integrar sobre isso. É um espaço infinito dimensional, isso aqui é dimensão finita, se eu tivesse A, B por A, B também, eu podia, A, B por A, B eu podia pensar em quadricular isso aqui de alguma forma, porque a minha ideia é depois pensar os paralelipípedos sobre isso debaixo de um suposto gráfico. Então, todo o meu problema é como é que eu quadriculo, entre aspas, o domínio. Isso aqui é infinito dimensional, como é que eu vou começar a quadricular isso aqui, né? Isso aqui tem a ver e o fato esses chamados intervalos cilíndricos, depois eu vou comentar melhor disso, e o que usa intervalos cilíndricos é, por exemplo, essa coisa desse chamado integrando de Fresnel, eu vou explicar para vocês onde ele aparece. Então, por exemplo, se a gente tem equação de difusão, o integrando da forma integral de uma equação diferencial, então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como é que eu penso uma equação diferencial. Eu estou com isso aqui, x ponto igual a f de x t, o x dependendo do t. Vou integrar os dois lados. Então, integral de x ponto é integral da f beleza. Aqui, eu vou pensar que está valendo algum tipo de teorema fundamental do papo e vou pôr x no ponto final menos x no ponto inicial vai dar integral da função. Aí, eu vou passar esse x de t0 para lá, aqui de t0 t, vou pôr o igual aqui, então, por exemplo, eu tenho isso aqui como forma integral dessa equação diferencial. E eu posso fazer isso com qualquer equação diferencial. Eu integro os dois lados da equação diferencial e vou ver o que acontece. E essa equação diferencial pode ter retardo, pode ter separado dela em curso, pode ter envolver processos estocásticos e um monte de coisa. O que vai contar para mim é quando eu considerar a forma integral, que tipo de integral eu vou considerar? Então, é aqui que vem, que tipo de integral eu vou considerar aqui? tá? Então, no caso de equação de difusão, aparece um integrando que é haussiano que gera uma medida. Isso é uma coisa, gente, que é interessante. Se você tem uma integral que presta, ela mede coisa. por exemplo, a do cálculo 1, ela mede basicamente, que é o que a gente fala, para os alunos, a área debaixo da nuva. Depois, tem que fazer muitas coisas, porque dá para medir, comprimir de arco e outras coisas, integral de superfície, tal, tal, tal. Coisas geométricas, integral, conseguem calcular coisas. Então, se você tiver uma integral que presta, ela tem que fazer esse serviço. Senão, ela não presta. no caso da equação de Schrodinger, num espaço infinito dimensional, então, de novo, esse espaço aqui, dos físicos, função contínua de AB em R. Por quê? Porque eu vou estar pensando em todas as possibilidades de uma partícula caminhada daqui até aqui. Ela pode fazer assim, ela pode fazer assim, ela pode fazer assim, ainda que eu estou supondo continuamente. Tá? Beleza. Na equação de Schrodinger, aparece o integrando de Fresno, que não é absolutamente integrado. se eu estiver mexendo no caso infinito dimensional. Tá? A questão é, e aí a gente tem o Feynman, que ganhou a Prima Nobel de Física, ele inventou uma integral, que é conhecida como integral de Feynman, de Física. Mas ela não gera uma medida matematicamente, dizendo que nem a gente considera uma medida, ela não é sigma de T. Então, não é. Então, assim, tipo, não presta. Tanto que não é muita gente que mexe hoje em dia com integral de Fahni. Então, só para vocês terem uma ideia, o Patrick foi o segundo aluno, então, do Hastock, e quando ele estava no doutorado, ele se meteu à besta e escreveu uma carta para o Feynman. O Feynman faleceu em 86. Então, para vocês verem que é um pouquinho antes, né? E o Patrick, ele conta uma coisa muito legal e eu, cara, eu anato tudo que essas pessoas contam sobre essa questão de história, porque são os causos por trás da matemática. Ele conta que o Feynman não respondia se era uma sumidade, mas se era, assim, aluno, ele respondia. Ele respondia, não só respondia, mas ele mostrava o aluno que ele nem conseguia fazer as coisas. Então, aqui, eu não sabia definir a medida do espaço de caminhos, porque nós estamos pensando em partícula, então nós estamos tentando definir o nosso ser aí, como que é essa questão? Como que eu vou fazer uma integral sobre um espaço de dimensão infinita? Pensando com cabeça de rima, eu vou quadricular o domínio e fazer soma de rima, ponto. É essa a ideia, foi isso que ele fez. Tá bom? Esse é o jeitinho mais poxa que tem para fazer, para pensar integral, que fosse independente da natureza daquilo que integrava. então eu tive que dividir o intervalo de T em passos de tamanho o épsilon e definir a medida com o produto sobre todos os épsons. É o que, é o mais que vem na cabeça da gente. É, você dividir, por mais que você fale, ah, não, a divisão de rima não precisa ser igual, é, mas como que, como você quer que o maior dos subintervalos vá para zero, acaba que você está quadriculando, para não dizer assim, você divide todo mundo igual e mandar para zero na mesma equivalente. Por isso que eu chamo de quadricular o domínio. E o FAM não continua nessa carta, tem mais coisa na carta. Tudo isso é necessário porque os caminhos que não são diferenciáveis são os caminhos importantes. Agora vamos lá. Aí a gente tem essa questão do FAM continuar, né, em outro momento ele está falando isso. Existem problemas matemáticos muito interessantes envolvidos na tentativa de evitar o processo de subdivisão e limitação, porque se sabe que tem problema nessa questão de particionar o domínio, né. Algum tipo de medida complexa está sendo associada ao espaço de funções. no caso ele, as funções dele, em vez de ser F, é X do tempo. Porque a posição da partícula no tempo tem, né. Resultados finitos podem ser obtidos em circunstâncias inesperadas porque a medida não é positiva em todos os lugares, mas as contribuições da maioria dos caminhos se cancelam. ele está falando de uma coisa que naquela época ele sabia na física e em todo lugar, né. Que é a questão do experimento da fenda dupla. Que esse experimento é do final de 1800. Então, em 1900 os caras já sabiam essa questão. O que a gente tem no experimento da fenda dupla? Quando você manda um feixe de alguma coisa é por uma uma lâmina que tem uma fenda dupla quando vai lá no anteparo faz uma se as partículas forem grandes faz uma coisa assim, ó. Uma marca lá atrás. Se você mandar a onda então, olhando de cima vamos dizer que você tem uma fenda aqui e uma fenda aqui quando você está mandando onda na hora que elas passarem aqui vai haver um negócio que é a interferência nesses casos aqui, ó. Essas questões de se cancelar é disso que o Feynman está falando quando ele fala que as coisas relevantes são aquelas que não são diferenciáveis e que tem essa questão de cancelamento porque ele está pensando nessa questão da fenda dupla. Por quê? Daí o que aconteceu? Quando se atirou elétrons ou fótons ou seja, partículas super mega minúscula a marca que fez lá atrás é de onda porque essas marcas quando elas tocarem o anteparo elas vão sujar aqui sujar aqui sujar aqui sujar aqui sujar aqui e não sujar somente em dois lugares. Então você mandando essas partículas pequenas ela se comportou como onda. Daí que vem aquela questão de dualidade partícula ou onda na física. Então é isso se comporta como uma partícula ou como onda? E você e você e tem aquela questão que o pessoal começou a falar se você olhar para a partícula ela vai te olhar saber que você está olhando para ela e ela pum se comporta como uma partícula ela quebra cai da questão de de se comportar como onda e se comporta como partícula. Essas questões de jeito de contar principalmente para crianças gente você contar isso para crianças e elas entenderem tem um vídeo que eu acho super legal é Dr. Point é um desenho animado fazendo a nupla fenda se vocês colocarem é super fofo dá para ensinar isso para seus vizinhos seus sobrinhos etc o que que os caras fizeram? É lógico que você não pode então fazer um measurement uma medida no sentido para você olhar a partícula você como pessoa você precisa ter fóton para enxergar ela com isso você já teve interferência no procedimento por isso que ela se comporta como partícula ela te olhou e falou ele está me assistindo agora você partícula mas os físicos conseguiram fazer um bypass nesse negócio eles conseguem observar fazendo um trambique do caramba também tem vídeo disso no youtube para a partícula não sacar que ela está sendo observada então essa questão da dualidade partícula onda era no começo lá nos 1925 por aí então a gente tem quando manda onda como é que fica lá no anteparo então né a gente tem um problema porque eles não esperavam que isso acontecesse nos três anos beleza então um método de integração não absoluta é necessário para permitir os efeitos de cancelamento descrito por fome porque ele falou putz as coisas as situações mais legais são aquelas que a gente vê cancelamento porque são as de partículas minúsculas e eu não estou conseguindo fazer a divisão do domínio eu estou fazendo todo mundo de tamanho o efe vai mandando para zero é isso mais ou menos que ele está falando o que a gente precisa é então de uma integral não absoluta porque a gente tem uma entoscilação nessa questão de partícula pequena quando vocês estudaram para entrar no vestibular modelos atômicos é o modelo de Schrodinger que é o modelo de nuvenzinha certo que o elétron está supostamente por aqui em algum lugar de Sanquero mas eu não sei onde tipo assim né por quê? por causa da oscilação dele então você não sabe onde ele está tá então por sugestão do Dira o Feynman isso é super legal porque nessa época todo mundo existia ao mesmo tempo dos caras da física e da matemática estava todo mundo pensando de novo propôs uma nova descrição da evolução temporal do estado de uma partícula com o vêncio no espaço D-dimensional sob a ação de um campo de forças com potencial de acordo com o Feynman a função de onda avaliada no tempo T num ponto do espaço ou seja a solução da equação de Schrodinger deve ser dada por uma soma das histórias ou das possíveis trajetórias do sistema tá então vai ser uma integral sobre um espaço de caminhos por exemplo caminhos de funções contínuas que vão daqui daqui bom então a equação de Schrodinger envolve funções muito oscilatórias então a gente precisa de uma integral mais forte do que a de PIN que era para a equação de difusão e a equação de difusão é para partir de lagordinha é a regência está entrando na mecânica quântica aqui né por causa dessa questão das partículas pequenas a formulação integral de Camus então é em suma de todas as trajetórias possíveis a integral de Wiener gera a medida de Wiener e a integral de Feynman não gera uma medida beleza e aí pensando no nosso C de A, B, R pode ser aberto ali no A por exemplo como é que é uma função de X que o X é um cara daqui né olha quando a gente está fazendo a integral lá do cálculo 1 a gente não faz F de X de X e o X de A até B o X varia de A até B eu vou fazer a mesma coisa que era um F de X de X onde o X o X é uma função contínua o X varia no meu domínio é isso por exemplo essa que está falando que o Tau que é um caminho quando eu calcular F de Tau vai ser exponencial daquilo ou zero se não tiver lá nesse pedacinho o R elevado ao A B vai ser todas as funções de A B em R tá aí eu vou colocar a notação de R elevado a B então aqui não precisa ser contínua são todas as funções de A B em R é e aí a gente pega uma medida e pergunta-se se eu pegar uma função de ponto entre aspas o ponto do domínio intervalo que é o que a gente tem lá na integral mais como chama rudimentar possível a gente sempre tem essa questão de uma função que é de ponto intervalo se eu tiver uma função de ponto e uma medida de intervalo a pergunta é é integrável sobre esse espaço de todas as funções do A, B e R que nem precisam ser contínuas então uma pergunta uma resposta para isso é que toda função de distribuição é resto ao que é integrável em particular se eu considerar o integrante de Fresnel a integral vai dar um que era o que se esperava já que é uma função de distribuição que dá um do espaço inteiro é por exemplo uma função que é integrava no sentido de resto e a questão que ele fez para para conseguir particionar o domínio é muito legal eu vou mostrar uma figura que conta o que acontece então eu consigo considerar por exemplo operadores na integral de Feynman na equação de Schrodinger que podem ser não só descontínuos como também muito oscilantes e ter retardamento por exemplo em relação a causa e efeito então é esse desenho aqui esse desenho vai falar o seguinte pensa que você tem todas as possibilidades da partícula ir daqui até aqui tá o que você vai fazer uma questão de particionamento nós estamos tentando particionar um espaço infinito dimensional vai ser eu vou colocar janelinhas pelas quais a partícula tem que passar tá essa é uma possibilidade de eu fazer um particionamento tá então por exemplo um jeito de pensar isso eu tenho um monte de caras aqui infinitos um jeito de pensar esse esse espaço aqui é por exemplo eu pensar ele como sendo R cartesiano R cartesiano for R aqui a quantidade de pessoas que tem aqui dentro e fazer R por R por R é um jeito de pensar isso é super legal porque eu posso pensar um monte de R assim e aí eu vou eu vou particionar esse quinto R aqui por exemplo como né então vou particionar ele aqui esse sei lá e isso calha mas tão perfeito com a ideia que o Feynman teve de extrapolar o experimento da dupla fenda para um monte de fenda com números variáveis de anteparos assim e de fendas ah nessa eu quero por três feindas então vamos lá eu tenho essa situação eu quero que a partícula passe por essa janelinha por essa janelinha eu posso aumentar o número de janelinhas então agora eu quero que ela passe por três janelinhas ao mesmo tempo eu posso diminuir o tamanho da janelinha né quando a gente vai passar limite a gente tem que ir fazendo os subintervalos no nosso domínio de tamanho pequenininho né então eu posso diminuindo o tamanho das janelinhas a ideia do particionamento é fazer essas duas coisas aqui ao mesmo tempo onde eu posso daqui pra cá eu vou aumentando o número de janelinhas crescendo na dimensão mas diminuindo em cada dimensão e fazendo encolhimento com isso no total eu tô fazendo encolhimento do domínio é esse jeito que o Patrick teve pra consertar uma definição do resto que no fim ele consertou é desse jeito que eu particiono isso aqui e aí eu faço soma de rima puxa puxa né então é o que que se tem se tem um negócio que é chamado fórmula de farmacates a fórmula de farmacates ela é devida a farmacates que dá como se fosse uma forma integral da solução da equação de Schrödinger e se a gente pensar então que eu posso tomar isso aqui como a minha função que depende do ponto lembrando que esse ponto é um impossível caminho e uma medida de intervalo que é a única coisa que eu preciso uma função de ponto intervalo pra fazer soma de rima se eu tomar isso aqui cai certinho na equação de Schrödinger e é solução é uma uma função de onda dessa forma como é que o Patrick verificou que isso era a solução do jeito mais besta que tem então assim não tenha medo de fazer coisa que é ah desse jeito eu não vou fazer porque isso aqui é muito besta mas tá bom coisa simples é mais legal ele teve um educated guess de qual seria a solução por causa desse aparato de física que ele tinha na cabeça de já ter tentado escrever pro Feynman e aí o que ele fez é quando a solução não satisfaz a equação ele jogou na equação satisfez pronto é solução tá não é teoria de ponto fixo sei lá o que sei lá o que sei lá o que que o povo de equações diferenciais usa entendeu é a coisa mais fácil ever então as coisas que vocês aprenderem que são bobas não deleta lá da mente tá bom aí então depois a gente um modificou um pouco com o professor Everaldo no doutorado dele a gente colocou umas descontinuidades pra considerar quando você tem essa questão de descontinuidade por exemplo no mercado financeiro que também é modelado por equação que é parecida com a de Schrodinger que é a de Black Scholes tá então aí a gente tem uma questão de fluido que são partículas em fluidos nesse ano de 1905 é chamado ano é maravilhoso né mas podia traduzir como mirabolante é anos miráveis que é o ano que o Einstein produziu quatro artigos em efeito fotoelétrico em termodinâmica em movimento browniano e relatividade especial só pra ver que o Karen tirava pra todo lado então é possível que os movimentos a serem discutidos aqui sejam idênticos ao chamado movimento molecular browniano no entanto os dados de que disponho sobre estes últimos são tão imprecisos que não pude formar uma proenão sobre a questão gente volta sempre pro original porque vocês veem os caras escrevendo cada coisa cada coisa que é super legal então você está estudando a teoria do Flaninho X vai lá nos primórdios pega tá tudo public domain só pega os artigos originais e lê uma vez eu falei isso pro Felipe meu filho ele estava exatamente a gente foi aí que eu fui pro lado da física porque ele fazia física e a gente foi fazendo as coisas juntos eu e ele e a Veralda e aí eu falei assim horas pega os artigos do Schrodinger ele e mãe tá tudo em alemã eu falei Google tradutor não é? tá então a gente tem uma questão dessa questão de partículas em fluido a equação de Langevin depois a equação de Fokker-Clank elas vão evoluindo e a fórmula de Feynman-Katz por exemplo que descreve a equação de Black-Scholes ela também é uma generalização vamos dizer assim dessa evolução dessas equações diferenciais então uma opção de compra europeia que é chamada European Call Option ela dá ao titular o direito de comprar o ativo até uma determinada data de maturidade por um determinado preço caro é aquela questão que você pode ou não exercer seu direito de compra e bem então o preço F de uma opção de compra europeia no momento T do ativo satisfaz a equação de Black-Scholes e que tem volatilidade sigma e taxa de juros livre de risco supostamente usando então uma formulação do tipo Feynman-Kartz com integração de resto a gente obteve uma fórmula de precificação a gente obteve uma fórmula de Feynman-Kartz com integral de resto sob a ação de impulsos ou seja suponha que teve uma catástrofe e aí você tem descontinuidade na bolsa ou coisas parecidas quando passa de um dia para o outro em geral também tem descontinuidade tá bom então a gente considera por exemplo essa equação tradicional de Fokker-Planck e ela pode ser escrita como uma equação estocástica então aqui eu estou num espaço de probabilidade eu tenho por exemplo um processo de um movimento do Bramengo que é esse da Blink vou considerar as questões usuais de movimento Bramiano que satisfaz essas essas três propriedades na verdade a gente considerou uma coisa que se chama movimento que Bramiano com esse que sendo um operador específico que tem a ver com um espaço que se chama espaço dos operadores de Hilbert Schmidt porque a gente sempre está querendo olhar para a física na física para você falar os estados da partícula você tem que usar o espaço de foco que é no espaço de Hilbert por espaço de Hilbert por espaço de Hilbert por espaço de Hilbert então nós estamos indo nessa direção aí a gente considerou um L quadradinho lá variáveis aleatórias e um L redondinho espaço de processos estocásticos o resto só guarda o que é importante e aí define tem essa definição essa definição é de uma galera de Singapura que eles são filhos do primeiro aluno do do Hestock que é o Lipani já era um senhor que eu não tive oportunidade de conhecer mas ele ainda estava e a galera de Singapura desenvolve essas questões relacionadas dessa integral eles pegaram a integral de Ito que é usada no cálculo estocástico e fizeram o análogo para a integral de Hestock a ideia eu vou contar para vocês de um jeito que é para variar e o povo de São Carlos eles são do caramba por quê? por causa de eu falar coxa eles já me puseram com coxinha em aqueles sticks de WhatsApp olha é um negócio a ideia mas a ideia coxa mesmo sempre como a gente não tem muita criatividade a gente vai fazer soma de Riemann certo? então eu estou aqui com um F isso aqui não tem uma cara de integral do tipo stilts quando eu estou com uma integral de um tipo stilts que seria um F DG a soma de Riemann vai ser F num ponto sei lá e essa variação aqui digamos isso aqui tem a ver com o intervalo que o que se está se o G for a função de identidade fica nossa integral de símbolo então a soma de Riemann que aproxima integrais do tipo stilts são com essa cara então acontece que você tem função de ponto e função de intervalo escrito como ponto porque você consegue transformar função de ponto em intervalo e de intervalo pegando o final inicial nós estamos na mesma coisa aqui você tem um movimento braminhão onde eu estou com uma integral do tipo stilts se aproximando de um valor só que eu estou com um processo estocástico então isso é na esperança aqui quero que isso seja pequenininho acabou é só isso eu não tenho medo de falar que o que eu estou estudando é coxa no sentido de que vê como é fácil observa não preciso ficar enrolando e mostrando um aparato mega louco que ninguém entende nada o que eu quero é que mais pessoas estudem essas coisas entende então eu quero que a pessoa perceba putz é fácil mesmo eu posso conseguir fazer isso quem sabe a minha esperança é dentro de pouco tempo antes de morrer conseguir fazer alguma inserção na física de contribuição mesmo tá então Ito implica Ito Rastock esse é o povo de Singapura tá e aí a gente foi fazer um negócio que é mexer né no vespeiro e tentar modificar o que que a gente já fez mexer com umas equações que a gente chama de equações ordinárias generalizadas diferenciais ordinárias generalizadas mas diferenciabilidade a gente não precisa de um épsilon absolutamente nada mas o nome é assim então em respeito a que criou a gente continua assim e a gente queria fazer um análogo para a equação estocástica por quê? porque ao longo do tempo a gente foi colocando as equações que se conhecem como caso particular dessa outra a gente falou a gente consegue fazer isso para a estocástica e a gente conseguiu fazer e é o seguinte a gente pegou a integral de Kurzweil e fez o que é considerado na integral de Ito Rastock que é considerado partição atrasada partição atrasada a única coisa é que o ponto esse cara daqui ele é esse cara daqui por isso que está atrasado por isso que chama partição atrasada porque eu e o carinha de lá podia ter considerado outro podia tá com isso o que a gente faz? uma função de ponto e intervalo quando eu faço uma de uma dela e ela convergir em que situação? é um todo processo de estocástica e a esperança ponto acabou quando a esperança disso for menor que zero pronto eu tenho integrabilidade essa integral eu consigo fazer um trambique que é escrever a parte do intervalo como final menos inicial vou pôr essa notação em particular as minhas somas de rima do Ito Hestock são um caso especial bom aí então Ito Hestock está contido num condição habilidade e como exemplo a gente vai pegar uma forma integral e eu tenho isso aqui o x calculado no ponto final o x no ponto inicial e a integral lembra que a gente escreveu o x ponto né então eu tenho o x ponto é a função quando eu integrei aqui ficou x no final do T eu vou pôr o x no inicial aqui x de A integral de A a T da F a mesma ideia a mesma ideia só que aqui como é uma integral poderosa eu ponho tudo dentro disso aí tudo escondiduidade de lei tudo e ele é muito oscilante da conta então tá bom a equação então ela é chamada equação estocástica generalizada em particular se eu pegar a equação estocástica que vem da equação de Fokker-Planck eu pego a forma integral só que integral que eu pego fica final menos inicial que esses dois aqui só que é só se ter na cabeça que o x é um processo estocástico então x índice T são as variáveis aleatórias mas é só isso o jeito de pensar é igual então eu tô lá no x final igual x inicial integral do primeiro integral do outro treco se eu tivesse mais coisa tinha mais coisa eu podia contar por exemplo colocar impulso na equação de Fokker-Planck a gente colocou impulso e daí impulso você consegue colocar um impulso na forma integral quando você tem equação diferencial separado impulso quando você vai pra forma integral você consegue escrever isso e já foi demonstrado no caso determinístico e a gente provou agora no caso estocástico que esse cara aqui você consegue enfiar ele aqui dentro de forma que só com isso isso desaparece e aqui fica descontínuo o movimento para a união é contínuo mas eu posso considerar sei lá o processo de ler bom então sob certas condições é a equação de Fokker-Planck um impulso tem única solução que existisse um estado local e aí a gente mexeu mais nesse modelo é um aluno que eu tenho que chamar Antônio ele está mexendo com essas coisas que estão saindo umas coisas legais porque é um modelo para a população e o resultado é que se você consegue a persistência da população ou seja ela não vai morrer que é isso aqui ó ela não desaparece se uma dessas coisas vale isso basta que uma só valha você já consegue que a população persiste e não morre no estímulo é legal isso esse aqui é um grupo nosso curso de anemia fosforme que a gente estuda essa doença é bom no nível matemático né a gente tenta entender também a doença em nível é químico que traz para ela a gente tem essa professora é da estatística lá no cnc essa professora é da unifesp ela vai falar que eu não vou tentar não entrar muito nas coisas que ela vai falar porque a cláudia vai falar um pouquinho mais da doença fosforme mas ela é uma doença prevalente da raça negra e prevalente de hispanodescendente por isso a Fer é portadora de doença fosforme e ela está no nosso grupo quando ela estava fazendo a a dissertação de um estado ela começou a trabalhar num problema eu falei o Fer que implicância com esse essa equação de lógica de oterra aqui porque ela conseguiu ver umas questões a ver com doença fosforme eu falei porque que está tão enfiada nesse negócio dessa doença ela falou porque eu sou computadora de doença então ela começou a estudar um pouquinho a parte matemática é a Julia ela eu dei pra ela um ela é da biomol da física biomolecular ele começou a estudar um pouquinho de farmacocinética e aí quando a gente juntou eu falei você já está meio na área da saúde né só vamos fazer mais coisa e aí então esse é o pôster da Julia que foi pra 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 sessão internacional do nosso S.CUSP que é o o evento pra pra graduação de apresentação de pôster da universidade o dela então foi sobre essa questão de doença e falciforme e aqui pra mostrar um monocóptero pra vocês e as coisas esse é o pôster do Pedro o Pedro tá fazendo as coisas em coisas de aeronáutica eu tenho um grupo não sei porquê o coordenador da aeronáutica que eu gosto de aeronáutica eu tô com cinco alunos da aeronáutica então eles gostam de fazer coisa que seja um pouquinho diferente então o Pedro começou a fazer essa questão do monocóptero eles estão estudando o grupo tá estudando estabilidade e teoria de controle eu quero que eles estudem o quadricóptero que é aquele por exemplo que tá sendo usado pra jogar coisa da dengue em cima de propriedade que o governo não consegue entrar que tá meio abandonada joga coisas e outras coisas pra guerra pra agricultura pra coisas assim então é isso pessoal obrigada pela palestra Márcia gente agora a gente vai abrir pra perguntas comentários então mais uma vez a gente agradece a Márcia e agora a gente vai fazer o sorteio de um livro esse aqui lembrando que pra participar do sorteio é apenas pra inscritos no evento e todo mundo inscrito assinou a lista de presença beleza então aqui a gente tem 32 pessoas as que assinaram vou colocar aqui do que assinou a lista asinou a animal aria TOG de viva aria assinou a